Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial 2021, agora mais próximos pagamentos do Auxílio 2021. Vamos à nota? Após a nossa vinheta, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. Então, o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, vamos a essa nota importantíssima, para que vocês saibam o que está acontecendo com o Auxílio, e como pode desvendar as parcelas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve propor o pagamento de novas parcelas do Auxílio Emergencial, neste início de 2021. Quem garante é o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, conforme aponta o jornal O Estado de São Paulo, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. A sinalização de uma possível volta do benefício que começou a ser pago no início da pandemia do novo coronavírus foi dada pelo também deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, segundo Rossi. Para ele, os comentários favoráveis ao retorno do Auxílio, pelo seu concorrente, a presidência da Câmara, só surgiram a partir da aprovação do governo federal, por quem Lira é apoiado. Nesta segunda-feira, dia 18, o deputado Alagoano mencionou a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial por um ou dois meses durante a coletiva, caso seja respeitado o teto de gastos. Ele afirmou ainda que isso precisa ser feito com o orçamento aprovado após a eleição na Câmara, marcada para o dia 1º de fevereiro. Ainda de acordo com o Lira, é necessário elaborar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, emergencial, apresentando uma série de medidas de ajustes para custear a volta do auxílio. Uma das sugestões dadas pelo deputado é o corte gasto com os servidores. Pressão pela volta do benefício, o aumento de casos de covid-19 e a demora para começar a vacinação, resultando em novas medidas para evitar a disseminação da doença, incluindo o fechamento do comércio em algumas regiões. São fatores que aumentam a pressão pelo retorno do auxílio emergencial, até no próprio governo, conforme o jornal. No entanto, a publicação afirma que a equipe de Paulo Guedes terá dificuldade para encontrar uma forma de financiar as novas parcelas do benefício dentro do orçamento, surgindo como alternativa à edição de uma medida provisória à MP. Criado com o objetivo de amenizar os efeitos econômicos durante a pandemia, o auxílio teve o pagamento encerrado em dezembro. Que legal, né? Pelo menos existe aí uma posição dos deputados, na qual está pleiteando a presidência da Câmara e assim conseguir levar para a população que nós estamos vendo, estamos acompanhando tudo o que vem acontecendo, inclusive lá em Manaus, que a gente está podendo observar a situação crítica, chegando a quase 100% de leitos pela situação da covid-19. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que realmente, com essa medida aí, que com certeza após o dia 1º de fevereiro que vai ter as eleições da Câmara, eles devem, pela pressão popular, ter uma votação de pelo menos, conforme ele disse aí, duas parcelas do auxílio que devam acontecer entre fevereiro e março, né? E nós torcendo para que isso realmente aconteça o mais rápido possível, uma vez que a população não está aguentando mais essa situação. É, auxílio daqui, auxílio dali, vai, não vai, vai, não vai, vai, tem que ir, tá bom? Vamos manter a fé e juntos somos mais fortes, tá certo? Pessoal, está aí uma nota, agora parece que vai junto ao auxílio emergencial. Vai ajudar a economia, vai ajudar a população que está mais carente, necessitando desse valor, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus.